Vamos lá, jornais! Assunta ele! Pode, gente! Assunta ele, ele tá fazendo pressão! Assunta ele! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Segura essa porra! Segura essa porra! Segura, segura! Peraí, peraí! Peraí no chão, Cairo! Aêêêêê! Nossa! Parabéns, Caio! Vem também, Caio, Henrique, Pé, que força no esporte! Próxima luta e última do campeonato, Danilo, Distrito Federal.